No mundão sozinho eu percebi que sozinho eu não tava Deus tá comigo dentro ou fora da muralha Meu coração de concreto e aço resistente Acorrentado pelo ódio em corpo presente Várias lutas, os dias, as horas As dificuldades lá fora Me sinto pequeno diante o problema Mas na madrugada escrevi um poema pra falar Que não existe preço para a liberdade Quem inventou as grades não sabe o que é saudade Que tudo é consequência das dificuldades Que o palhaço chora atrás das grades Que não existe preço para a liberdade Quem inventou as grades não sabe o que é saudade Que tudo é consequência das dificuldades Que o palhaço chora atrás das grades E o palhaço chora atrás das grades Palhaço Protagonista dos jogos mortais A vida é um jogo, perdeu, não volta mais Salve, ter um sorriso no rosto O palhaço quer ter um milhão de reais E vai correr atrás Portas fechadas Sorriso no rosto agora é de terror As palhaçadas virou sete balas no tambor Longe do avô Preso numa ilha Distante dos beijos carinhosos da minha filha É só vilão Me ajudando pra eu não chapar minha mente Aí palhaço lança o funk consciente Fala que tamo voltando e vamo explodir Quem deita entra na nossa frente Fala que tamo voltando e vamo explodir Quem deita entra na nossa frente Deixa todos cientes Que o palhaço volta De volta com o coração cheio de revolta O lado mau e o lado bom Doces e brinquedos pras crianças da quebrada Prenderam meu corpo mas minha voz tá eternizada Pra falar Que não existe preço para a liberdade Quem inventou as grades não sabe o que é saudade Que tudo é consequência das dificuldades E o palhaço chora atrás das grades DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Pterrata da��는as Vem esforian E o palhaço chora atrás das grades Quintan Picıyas E o palhaço chora que é RF Que não existe Que não existe